Olha, vejo como um reconhecimento ao meu trabalho. Acho que você tem que trabalhar, tem que se colocar à disposição da sociedade, tem que se colocar à disposição dos partidos políticos, e nesse sentido é que eu tenho trabalhado, colocando o meu nome à disposição, mas dizendo sempre, eu não tenho um projeto pessoal, eu não tenho um projeto só meu. Você não pode fazer política dessa forma. Política é dialógica, é diálogo, é conversa, é entendimento, é participação. Então é nesse sentido sempre que eu me posiciono na política. Como é que a senhora vê essa vice? Tem as duas questões, tem a primeira questão, que é o fato da visibilidade que nós, graças a Deus, conseguimos dar o cargo. Você percebe que a vice hoje é bem movimentada, nós temos várias ações, mas porque quando me perguntavam, quando eu me candidatei, se vice não seria tipo um retrocesso para mim, que vinha de um mandato de deputado muito bem avaliado. Nesse aspecto eu sempre disse, trabalha, a gente trabalha, onde quer. Quem quer trabalhar, não falta espaço para trabalhar. E a outra questão também, que ninguém pode deixar de esquecer, que é aquela tradição que há dos governadores se afastarem e os vices assumirem no final do segundo mandato. Então, tem as duas coisas, o somatório dos dois. Assumiu o cargo, em caso de um eventual candidato do governador, Wellington Dias, ao Senado em 2022. Seria um problema para a senhora? Absolutamente. Seria uma grande honra. Aliás, substituir o Wellington Dias em várias oportunidades e, graças a Deus, em nenhuma delas as políticas públicas tiveram solução de continuidade. Foram sempre momentos de muito trabalho, momentos em que o Estado do Piauí, em momento nenhum, deixou de trabalhar, deixou de gerar as oportunidades que ele precisava. Muitos motivos.